Ah, que alegria, meu time entrando em campo Com garra, com vontade, muita história pra contar Sou mais azul e amarelo, olé, me faz vibrar Vamos lá, comunidade azul e amarelo, quero ver futebol! Olé! Olé! Ah, que alegria, meu time entrando em campo Com garra, com vontade, muita história pra contar Sou mais azul e amarelo, olé, me faz vibrar Olé, só me traz felicidade O pinguim é meu mais forte, é futebol de coração No passado, glória, no futuro, vitória Olé, Brasil, meu campeão Olé! É gol, é campeão Sou olé de coração Olé, Brasil, mais do clube, uma paixão Eu sou feliz, sou futebol Eu sou pinguim, faz a chuva ou faz a sol Quer gol, quer gol, quer gol, quer gol, quer gol, olé Quer gol, quer gol, quer gol, quer gol, quer gol, olé Olé! 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 Ah, que alegria, meu time entrando em campo Com garra, com vontade, muita história pra contar Sou mais azul e amarelo, olé, me faz vibrar Olé, só me traz felicidade O pinguim é meu mais forte, é futebol de coração Pro passado, glória, pro futuro, vitória Olé, Brasil, meu campeão Olé! É gol, é campeão Sou olé de coração Olé, Brasil, mais do clube, uma paixão Eu sou feliz, sou futebol Eu sou pinguim, faz a chuva ou faz a sol Quer gol, quer gol, quer gol Quer gol, quer gol, quer gol, olé Quer gol, quer gol, quer gol Quer gol, quer gol, quer gol, olé survivor specifications Quer gol, Brasil, mais do clube A guerra é o crescimento Minas centenas, a Arsenal, quebra kavie Dilexano, quebra, roGal, a España Obrigado.